Programa Seguro. Oferecimento. Porto Seguro Consórcio. Nós te ajudamos a alcançar o seu objetivo. Bradesco Seguros. Conte com a Bradesco Seguros. Agora e sempre. Sulamérica Saúde Integral. Pra você viver melhor por inteiro. Zurich. Proteção para pessoas, empresas e para o planeta. Você não precisa resolver tudo. Assompo Segura. Boa noite. Mais um domingo, mais um Programa Seguro. A HDI está passando por uma transformação gigante. Está se tornando a segunda companhia no nosso mercado. No programa de hoje nós vamos conhecer todas essas novidades. O Programa Seguro já está no ar. E para falarmos bastante da HDI, da sua operação, as novidades dos seus sinistros, nós temos hoje um convidado especial, Leandro Bordon, que é o Diretor de Operações e Sinistros da HDI, num momento muito especial. Leandro, obrigado pela tua presença. Um prazer muito grande receber um jovem executivo aqui para trazer novidades para o nosso público. Obrigado pela sua presença. Boris, muito obrigado pelo convite. Feliz e honrado com a participação aqui. Estamos num momento realmente de motivados e querendo fazer mais e mostrar um pouco da qualidade da HDI e falar bastante sobre as novidades que nós temos. Legal. Vamos fazer uma divisão para o nosso público entender. O que é sinistro, todo mundo sabe, mas eu quero saber o que significa operação. O que está dentro do teu escopo, qual é a tua responsabilidade ou com quem o corretor pode reclamar? Legal, Boris. O que acontece? Dentro da HDI, a parte de operações, a gente tem a área de call center, toda a parte de serviços e atendimentos ao cliente e a parte de sinistros. O call center são todas as centrais de atendimento que nós temos. Então, nós temos as centrais de sinistros, as centrais de saque, as centrais de atendimento para assistências. Nós temos os serviços aos clientes, que são as assistências 24 horas, vidros, carro reserva e a parte de sinistro que você conhece muito bem, dividida sempre em auto e demais ramas. Legal. Eu vi recentemente que vocês atingiram, através de pesquisa chamada NPS, um índice de satisfação muito grande. Sem querer voltar à pandemia, que eu não gosto de voltar, mas a gente passou um perrengue, mas as coisas se normalizaram e essa pesquisa, pelo que eu sei, foi feita após essa situação crítica. Como foi o resultado e o que isso representa para você como gestor dessa área? O que isso te dá de direção a seguir? Boris, o NPS reflete a experiência do cliente que nós temos e como está sendo traduzido o nosso trabalho para o cliente. O que a gente tem feito? Temos trabalhado bastante na experiência do cliente. A gente tem que estar muito focado em analisar as causas raízes de problemas e situações. Então, a gente tem uma linha de conduta em que olhamos a parte da melhoria contínua dos nossos processos com objetivos de avaliar a jornada e a experiência do cliente e do corretor. Temos um segundo objetivo de olhar a eficiência operacional. Um terceiro objetivo de você avaliar quais são as etapas de cada processo. Quando a gente junta tudo isso aqui, a gente começa a observar que a gente pode fazer mais e melhor. E de que forma que a gente faz isso dentro do automóvel? A gente começa a analisar as etapas de cada sinistro, a etapa de cada assistência. As jornadas, elas são longas. Então, a gente subdivide cada etapa e começa a avaliar a experiência que o cliente tem em cada etapa. Quando você pega um caso bem sucedido, você quer que ele continue bem sucedido e, se possível, melhore ainda mais. Quando você pega um caso que deu algum problema, isso é uma matéria-prima para aprimorar os procedimentos. Fala, gente, vamos olhar onde nós erramos aqui, deveria ter sido feito assim. Na prática, é assim que funciona. Pega os casos errados e vê o que foi de errado. Pega os casos bons e tenta deixar ele melhor. Talvez eu tenha sido um pouco exigente no raciocínio, mas é por aí. Perfeito. Acho que a sua avaliação está correta. Quando a gente olha um caso que realmente fugiu do trilho, o que a gente faz? A gente analisa cada etapa, analisa cada momento e vê o que a gente tem de oportunidade para fazer a correção. Essas oportunidades a gente traduz com treinamento para a nossa equipe, formação da nossa equipe, falar de treinamentos técnicos e treinamentos comportamentais. A gente melhora processos internos e faz evolução de sistemas também. Se a gente pegar, por exemplo, os seis primeiros meses do ano, e o corretor, e eu me incluo, a gente sempre acha que o próximo atendimento tem que ser o meu, do meu cliente. A gente tem isso como verdade e está cravado na pedra, está escrito na pedra. Quantos atendimentos no automóvel, por exemplo, e depois até se você puder detalhar o tipo de atendimento, uma HDI, antes do que nós vamos falar daqui a pouco com esse agrupamento todo que vem por aí, quantos atendimentos vocês praticam em seis meses, os seis primeiros meses do ano? No primeiro semestre de 2023, nós tivemos aproximadamente 280 mil serviços prestados aos nossos clientes em assistência 24 horas. Reboque, reboque de veículos leves, reboque de veículos pesados, esses guinchos que nós temos em todo o Brasil, capilaridade total de atendimento com mais de 20 mil prestadores que a gente acompanha e a gente está envolvido dentro desse processo. A gente tem chaveiros também. Troca de pneu. Troca de pneu, por exemplo, também. Que na verdade tem mesmo processo, né? Precisa abrir o atendimento, acompanhar o atendimento, ver se foi atendido. O processo é basicamente o mesmo. Pode ser um caminhão super enorme e uma motozinho lá que você precisa socorrer, é mais ou menos a mesma coisa. É, o processo tem um padrão de atendimento, uma forma de você fazer esse atendimento tem um padrão. Só que os casos sensíveis é que a gente toma bastante cuidado. Então, a gente tem casos sensíveis em que, por exemplo, tem uma região de exposição maior, onde a gente percebe, por exemplo, uma aflição de uma mãe com uma criança. Com uma criança, pô, legal. E isso a gente tem esse cuidado. Então, a gente tem um olhar para o cliente, a gente olha a experiência que ele pode ter, uma experiência não tão boa, a gente fala, poxa, o que a gente pode fazer nesse momento? Aí a gente começa a aplicar os conceitos de qualidade que a gente aprendeu dentro do serviço de assistência. Nós temos, dentro da nossa política, a gente concede alguma forma alternativa de locomoção também. Legal. Então, a gente é bem flexível com relação a esse ponto. Tem que entender o que está acontecendo na hora, né? Agora, você falou na jornada do corretor, que eu gostei de ouvir, e da jornada do cliente. Já exploramos um pouco a jornada do cliente. A jornada do corretor. Uma das queixas, através do Sincor, da Intersindical, que a gente fez para todas as companhias, é que quando um segurado nosso estava em risco, esperando um atendimento, e ligava para a gente, a gente não tinha como interceder, porque a gente entrava na mesma fila de comunicação que ele. E você, antes da gravação, a gente conversava um pouquinho. Você me deu duas boas notícias. Eu queria dividir essas duas boas notícias para os corretores que estão nos prestigiando. Em abril, nós fizemos um atendimento diferenciado para corretores. O que fizemos? A gente implantou uma linha de atendimento direto para o corretor. Quando já existe uma assistência aberta, a gente consegue fazer a identificação que essa assistência está aberta e é um corretor que está fazendo contato pela URA. Isso aqui cai numa central de atendimento exclusiva, onde a gente tem pessoas com capacidade e habilidade para fazer esse atendimento diferenciado junto ao corretor. O que eles fazem? Eles têm autonomia diferente, procedimentos diferentes, processos diferentes, mas mais do que tem, eles têm empatia nesse momento desse atendimento. E isso facilita com que ele tome uma solução diferente, um atendimento diferente. Eu acho que isso daqui, desculpa te interromper, eu tenho que te dar os parabéns em nome de todos os corretores que estão nos atendendo, porque isso era um desejo super importante e super antigo. Parabéns à HDI. E o segundo momento que a gente fez foi implantar um canal direto, que o corretor pode também entrar em contato, para fazer um elogio, para indicar prestador, ou também para fazer algum tipo de manifestação, é um link que ele conecta dentro do portal do corretor, ele pode mandar sua mensagem ali, a gente faz a avaliação da situação, e se possível a gente já atende, por exemplo, fazendo a inclusão do prestador, agradecendo o elogio que a gente recebeu, ou tratando a manifestação que porventura tenha ocorrido. Legal, Leandro, nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial, na volta a gente vai continuar essa conversa, que até agora eu estou realmente gostando, que você está trazendo boas notícias. Nós vamos para o nosso intervalo comercial, não saia daí que nós voltamos já já. Estamos vivendo cada vez mais. Mais do que nunca, precisamos pensar na nossa longevidade financeira. Seja para cuidar da nossa vida, realizar nossos sonhos, garantir os projetos da nossa família, ou pensar na sucessão patrimonial. Sabemos o quanto é importante ter a certeza de que as pessoas que nós mais amamos estão seguras. Por isso, há 185 anos, protegemos o bem mais precioso. Vidas. Planeje-se hoje para ter um futuro tranquilo amanhã. Conte com a gente. Você sabia? Você piscou e a campanha Cresça com Vida voltou. Preparado para vender vida? A campanha Cresça com Vida da Liberty está no ar com muitas oportunidades para você crescer com os nossos produtos de vida e ainda ganhar um cartão recheado de créditos para usar como quiser. Procure seu gestor de negócios Liberty e partiu crescer com Vida. Você sabia? A Suhai Segurador é a escolha mais inteligente para quem quer contratar um seguro para o seu veículo com as coberturas que realmente precisa e com o preço que cabe no seu orçamento. Além disso, temos o maior índice de aceitação no mercado para carros, motos, vans e caminhões de qualquer ano, modelo e para qualquer tipo de utilização. Confira as condições e regiões de cobertura com o seu corretor. Ainda bem que meu seguro tem carro reserva, porque um momento desses não dá para substituir, não. Com o Seguro Aliança Alto, você está sempre pronto para viver o melhor. Peça para o seu corretor. Todo mundo tem sonhos. Conquisto meus sonhos com a coragem que vem do cuidado. Me dá certeza que se algo acontecer, estou protegido. Acha que a Tóquio só vende seguros? Ela vende a coragem. Quer coragem? A Tóquio resolve. A maior roda gigante da América Latina conta com a proteção da AXA, uma das maiores seguradoras do mundo, presente em mais de 50 países. Protegemos o que sua vista alcança e muito além. Você pode aprender música clássica aos 20, ou gostar de jogar videogame aos 60, dar a volta por cima aos 30. A vida não precisa ser 880. O importante é ser quem você é. A melhor parte de um seguro de vida é nem lembrar que precisa dele. Mas, se precisar, deixa que a gente cuida de você. Icatu. Vida para toda vida. É, o guincho já buscou meu carro. Agora, está na hora de buscar o meu melhor tempo. No seguro Alianza Auto, você está sempre pronto para viver o melhor. Peça para o seu corredor. Olá, pessoal. Ravcene aqui falando. Rabinusene, um convite especial para todos vocês. Esse domingo, 1 de outubro, às 11 da noite, logo após o Mesa Redonda, aqui na TV Gazeta, Ravcene Live Show, eu conversei com o empresário internacional e estrategista de negócios, André Dueck. Como é que foi, André? Vamos compartilhar o conceito do livro Potência Empreendedora. Aqui, na TV Gazeta. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do programa de hoje, batendo um papo muito bom com o Leandro Bordon, diretor de operações e sinistros da HDI. A pergunta que não quer calar e todo mundo está esperando eu te fazer. Você vai passar a ser, ou já passou, porque já assinou, a segunda companhia no mercado e talvez, provavelmente, em alguns estados, a primeira companhia no mercado, principalmente na questão automóvel, massificados. A estrutura, o esqueleto está pronto para receber essa carga de número de veículos segurados, números de residências cobertas? Como é que vai ser esse processo? Conta para a gente. Não esconde, não. Hoje, a minha estrutura tem 550 colaboradores. 550 colaboradores. Exatamente. E a gente vai crescer. Isso é fato que a gente cresce. A gente está se preparando muito forte. Todo o time da HDI está trabalhando incessantemente para que faça uma harmonização correta dentro dos processos e produtos que nós temos. E também a gente está olhando de forma muito clara como é que a gente pode ter algumas sinergias. A gente sabe do papel que nós teremos no mercado e qual é a nossa responsabilidade dentro do mercado. E o que a gente está muito feliz e muito otimista nesse processo é vamos fazer o melhor possível. Temos bons produtos, bons processos na HDI, na Sompo Consumers e na Liberty. Então, a gente acredita fortemente que a gente pode trazer uma melhor experiência para o corretor e para o nosso cliente. Sem dúvida nenhuma, o volume é uma preocupação, mas é uma forma de aprendizado violenta. Sompo Consumers, ele se consolida primeiro essa transferência. Ela tem um prazo mais curto para, entre aspas, virar tudo a HDI. Liberty, a Liro, a gente tem um prazo maior de uso da marca, etc. Isso também deve te ajudar ou os processos vêm um pouco mais rápido, independente da marca que vai estar na pólice? A gente está procurando diferenciar e separar nesse momento. Mas o mais importante é, a gente está querendo olhar quais são as melhores práticas que a gente tem dentro do nosso processo. Então, se a gente tem um processo bom dentro da HDI, a gente pode transferir conhecimento. E dentro da Sompo Consumers ou Liberty também fazer esse processo. O mais importante aqui é fazer com tranquilidade, planejar muito bem, fazer de uma forma organizada e que tenha valor agregado para o corretor e para o cliente no futuro. Muito legal que você está falando melhor de três, na verdade, a gente fala melhor de dois, melhor de três, porque isso dá uma tranquilidade muito grande para o corretor que ainda está se familiarizando com essa transferência, que não haverá nenhuma mudança brusca de atendimento, tanto nas outras áreas da companhia, mas na área mais sensível de sinistro e realmente operações. Quero realmente dizer que eu acho super importante o que você falou. Vocês já têm novidades? Eu já soube de algumas, mas eu não vou dar o furo aqui. Mas eu queria que você desse outras boas notícias, pagamento por Pix, encurtamento de prazos. Fala um pouquinho dessas novidades muito legais aí que já estão aí. É, a gente olhando sempre a jornada do cliente e do corretor, a gente procura fazer o melhor e trazer novidades. Então, o que a gente fez? A gente está encurtando o prazo de pagamento para o nosso cliente. A gente está fazendo todos os pagamentos agora em D mais 1, que isso é uma novidade nossa. Bateu a nota lá, o pagamento D mais 1. A gente está fazendo em D mais 1, a gente está automatizando vários processos. Nós estamos trabalhando fortemente com transformação digital também. Então, a gente quer trazer novidades dentro do digital, mas o nosso principal objetivo é desburocratizar. A gente está buscando trazer o conceito do bate-pronto para o bate-pronto digital, que eu acho que é uma coisa bem legal. O segundo ponto que a gente está fazendo é colocando todos os nossos processos em fluxos mais reduzidos. E também, depois de ter criado os canais de atendimento do corretor dentro da assistência, quais são os próximos passos que a gente pode dar? A gente está super animado com todas essas mudanças. Legal, eu quero agora uma colocação cuidadosa. Quero falar dessa tragédia do Rio Grande do Sul. A gente ouve muita coisa, mas você é um cara experiente no sinistro. Então, a primeira colocação é se vocês estão olhando com cuidado sinistro por sinistro, porque a mim me parece importantíssimo entender o que aconteceu. Tem que olhar, segurar do fulano de tal. O que aconteceu aqui e ser rápido na solução? Esse é o desafio da HDI? É esse olhar que vocês estão tendo? Boris, primeiro a gente tem que solidarizar com tudo o que está acontecendo. Isso realmente foi uma tragédia. A gente pega os últimos eventos aqui, a gente percebe o quanto está sendo danoso para a população e para a sociedade. O que a gente faz? A gente procura se estruturar da melhor forma possível. Então, a gente cria, por exemplo, dentro de um call center, um atendimento especial para esse grupo que está chamando e está pedindo ajuda. A gente criou os prestadores, nossa rede de prestadores suporta o atendimento dessa região. Então, a gente mobilizou nas diversas regiões profissionais que podem atuar. E o outro ponto que a gente fez é como é que a gente consegue flexibilizar e fornecer algum tipo de amparo nesse momento. Então, a gente está totalmente envolvido. E como você disse, a gente olha situação por situação, caso por caso, para fazer uma avaliação correta do que deve ser indenizado e como deve ser indenizado. E também a gente olha também o processo como um todo. O mais importante agora é a gente ter empatia nesse momento. Apoiar, ajudar e o que for possível a gente está dedicado a fazer. Até porque a presença da HDI nessa região do país é extremamente significativa. E mais uma vez, parabéns, eu estou te elogiando muito a HDI muito hoje. Mas é isso, tem que mostrar a importância do seguro e principalmente o bom senso. Se foi alagamento, o que veio primeiro, eu gostei realmente da tua resposta. Leandro, nós vamos para mais um intervalo comercial, mas a gente tem mais um bloco para concluir aqui a nossa entrevista, tá bom? Nós vamos para o nosso intervalo comercial, não saia daí que nós voltamos já já. Se você é corretor alto, já se deparou com arranhões no carro do seu cliente e o aconselhou a seguir com o reparo de forma particular ou acionar a franquia. Conheça a assistência de lataria e pintura e leve mais economia para os segurados. Uma nova solução oferecida pelas seguradoras em parceria com a Maxpar. Cobre até mil reais de mão de obra de reparo. Não afeta a classe de bônus e não impacta no valor na renovação do seguro. Acesse e saiba mais. Maxpar.com Maxpar, uma empresa do Grupo Autoglass. Até algum tempo atrás, havia poucas formas de ir para o trabalho. Hoje, há inúmeras. E isso quando as pessoas vão ao trabalho. Antes, o escritório era um segundo lar. Hoje, o lar é que é um segundo escritório. Ou até mesmo o primeiro. O mundo mudou. As famílias, as empresas e os empreendedores. Até nossa relação com o planeta está ganhando um novo significado. O mundo mudou e vai continuar mudando. A HDI está pronta para acompanhar. Para ser uma nova seguradora todos os dias. Para proteger você e tudo o que é importante para você. HDI Seguros. HDI Seguros. Protegendo o seu mundo. Você sabia? Vias esburacadas são uma das maiores causas de danos aos pneus, rodas e suspensões dos veículos motorizados. Com a proteção contra buracos da HDI Seguros, esses itens estão cobertos e você ainda pode contar com a segurança dos reparos ocorrerem em uma das oficinas credenciadas da HDI Seguros. Saiba mais acessando www.hdi-seguros.com.br Você sabia? Com o programa de benefícios da Icatu, os corretores especialistas têm muitas vantagens. Bonificações extras, comissionamento diferenciado, ações de relacionamento especiais, canais exclusivos de atendimento. Seja um corretor especialista, acesse portal.icatuseguros.com.br barra corretor ou escaneie o QR Code. É, o guincho já buscou meu carro. Agora, está na hora de buscar o meu melhor tempo. No Seguro Alianza Auto, você está sempre pronto para viver o melhor. Peça para o seu corretor. E agora? E agora? E agora? O mundo se modifica a todo momento e vivemos desafios que exigem ações, não só palavras, para construirmos juntos o amanhã que todos queremos. Acreditamos no poder da transformação em direção à mudança positiva. Nossos 150 anos de experiência fazem de nós especialistas em riscos com o objetivo de redefinir o universo dos seguros. Focamos nas oportunidades e continuaremos sempre motivados a criar um futuro melhor. Já pensou no que pode dar certo hoje? Ah, ainda bem que meu seguro tem carro reserva, porque um momento desses não dá para substituir, não. Com o Seguro Alianza Auto, você está sempre pronto para viver o melhor. Peça para o seu corretor. É futebol o que você quer? Fique ligado no Mesa deste domingo. Direto de Bragança Paulista, todas as informações do confronto entre o Massa Bruta e o Verdão. No estúdio, os melhores momentos de Santos e Vasco. Na luta para escapar do rebaixamento. A análise completa do majestoso São Paulo e Corinthians. As projeções para Palmeiras e Boca Júniors pela Libertadores. E Fortaleza e Corinthians pela Sul-Americana. Tudo isso com os comentários do técnico Antônio Carlos Zago. Do baixista do Tijuana, Romain Laurito. E do tetracampeão, Paulo Sérgio. De volta à bancada do Mesa Redonda. Neste domingo, nove da noite. Mesa Redonda. Oferecimento? Mega chute. Ganhar até 10 mil reais pode ser mais fácil do que pênalti sem goleiro. Estamos de volta com o nosso último bloco do programa de hoje, batendo um papo com Leandro Bordon, diretor de Operações e Sinistros da HDI. Aquele corretor que eventualmente está um pouco preocupado. O que você tem a dizer para ele que com a entrada da Sompo Consumers e da Liberty, ele pode ficar tranquilo? Que além de ter uma companhia ainda mais forte, ainda mais completa, qual é a tranquilidade que você, com a tua área de operações, pode dar para esse corretor continuar a sua vida normal? Ele já está cadastrado nas outras companhias automaticamente? Eu quero a sua mensagem. Boris, acho que o nosso compromisso agora é atender muito bem o cliente e o corretor. A gente sabe que a gente tem uma responsabilidade enorme, mas a gente tem se planejado de forma muito forte, consistente e tem uma governança para a gente fazer toda essa integração. A gente está muito cuidadoso na integração, mas a gente está muito otimista também, para que no final o corretor venha, assuma um papel, tenha esse papel já preponderante dentro da HDI e que ele se sinta confortável. É uma companhia ótima de trabalhar e do meu lado tem um total compromisso meu e do meu time de fazer o melhor papel possível e entregar o que tem realmente de valor para o cliente, que é o momento do sinistro e o momento do serviço. Legal. O Dalry tem falado com muita propriedade, aliás, um abraço para o Eduardo Dalry, que a parte principal de tudo está na nossa mão corretor. Nós temos que acreditar no projeto e embarcar junto no projeto que vocês vão dar conta do resto e eu acredito nele e eu acredito em vocês também. Então, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Quero agradecer realmente e colocar o programa seguro à tua disposição, das outras áreas da HDI que você achar relevante. Nós estamos aqui para ajudar esse compromisso, esse fortalecimento do Agora Grupo HDI. Muito obrigado mesmo, Leandro, pela tua presença. Boris, muito obrigado. Eu agradeço. Honrado em ter participado aqui e honrado em ter falado com os nossos corretores sobre a nova HDI e o que ela está se transformando. Muito obrigado. Estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria de agradecer o seu prestígio e a sua audiência. E no domingo que vem, você já sabe, mais um programa seguro. Até lá. Até lá. Oferecimento Porto Seguro Consórcio. Nós te ajudamos a alcançar o seu objetivo. Bradesco Seguros. Conte com a Bradesco Seguros. Agora e sempre. Sul América Saúde Integral. Para você viver melhor por inteiro. Zúric. Proteção para pessoas, empresas e para o planeta. Você não precisa resolver tudo. A Sompo Segura.